Tem a questão dos Arduino também, que a gente desenvolve. O que é isso? Arduino são placas, é o hardware. São placas com sensores para fazer monitoramento, tanto do solo, quanto do ambiente, tudo. Porque isso interfere na questão da produção. E a gente tem muito essa questão do decisão para estar levando uma... Não uma decisão de obrigação, de ter que fazer aquilo ali, mas tipo uma sugestão. A gente dá uma recomendação ali. Um caminho que você vai mostrar para o cara. Qual que é o nome da PP? AgroDecisão. Por que AgroDecisão? Então onde veio esse nome? O agro vem do agro. O decisão veio pela questão da... Essa questão do caminho. Do caminho. O que é o nome da PP? O que é o nome da PP? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.